Bom gente, o jornal ao vivo é assim mesmo. Quando o jornal começou, a minha voz não saiu aí pra você e não deu pra entender muita coisa, né? Mas agora, tudo já foi corrigido e vida que segue normal nesta segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Bolsonaro nunca mais. Esse é o nome do ato que se espalhou pelo país neste final de semana, deixando claro que o brasileiro não quer mais o atual presidente da república, nem pintado de ouro. Nós também vamos exibir uma matéria sobre o corpo a corpo das centrais sindicais junto aos parlamentares em Brasília pra debater temas que interessam aos trabalhadores. E não é só. Você tem ideia de quanto está custando ao país o desmonte que Jair Bolsonaro está realizando nas políticas sociais? A gente vai contar. A partir de agora, você acompanha as notícias de interesse dos trabalhadores, dos movimentos populares em defesa da democracia, aqui no seu jornal, que já está no ar. No Rio de Janeiro, o povo também adere ao movimento Bolsonaro Nunca Mais. Centrais sindicais lançam em Brasília agenda que defende pauta dos trabalhadores no Congresso e no Judiciário. Milhares de gaúchos tomam as ruas de Porto Alegre e gritam Bolsonaro Nunca Mais. Um estudo sobre investimentos econômicos federais revela que o governo Bolsonaro está destruindo as políticas sociais. As centrais sindicais chegaram a Brasília pra lançar entre hoje e amanhã a agenda legislativa e a agenda jurídica para 2022. A ideia é dar subsídio para que os sindicalistas e a sociedade possam dialogar com os parlamentares sobre projetos de leis, medidas e ações que envolvem emprego, direitos, democracia e outros temas que são de interesse da classe trabalhadora. A reportagem é de Gihana Rodrigues. A agenda legislativa das centrais sindicais no Congresso elenca propostas que estão em tramitação. O documento explica cada proposição, do que ela se trata e qual o posicionamento das centrais sobre aquele tema. A ideia é fortalecer a interlocução da classe trabalhadora com os parlamentares, para resgatar e ampliar os direitos sociais e trabalhistas. Nós, das centrais sindicais, estamos muito conscientes de que esse espaço aqui é o espaço da democracia e é um espaço que a gente tem que atuar cada vez mais e melhor. Então, eu desejo muito que essa agenda legislativa que nós estamos lançando hoje, fruto de unidade do movimento sindical, seja uma bandeira, um guia e um instrumento de luta de toda a classe trabalhadora brasileira e que, com certeza, é na luta que nós vamos vencer. A gente monitora, toda semana pegamos a pauta da Câmara, os projetos que vão entrar, a gente monitora não só nas comissões, mas monitora a tramitação de todo o projeto. Na pauta da agenda legislativa, as centrais se posicionam sobre medidas, como o auxílio financeiro para as famílias de baixa renda, a PEC da reforma tributária e a medida provisória da carteira verde e amarela. Já no caso da agenda jurídica, as centrais acompanham ações que ocorrem no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior do Trabalho. O que a gente tem, levanta todos os projetos, os processos que estão tramitando no STF e no TST, a gente faz todo um acompanhamento desses processos, né? Então, a DIN, todos os tipos de processos que tem no TST, a maioria das centrais sindicals se habilita com a mixture, muitas vezes faz, intervenção faz e fala, e a gente faz todo um acompanhamento de monitoramento desses processos. Entre as pautas da agenda jurídica, estão ações focadas em temas como direitos sociais, serviço público e relações sindicais. Um exemplo é a ação que questiona a constitucionalidade do trabalho intermitente, que foi legalizado com a reforma trabalhista. No caso do Supremo, por exemplo, tem uma série de procedimentos que querem também nos tirar direitos. Então, nós vamos tentar conversar com o presidente do Supremo para que a gente possa, naquelas pautas, ter um olhar social. Que muitas vezes o Supremo tem demonstrado, diferente da Câmara dos Deputados, que ultimamente não tem essa visão social. O Senado, sim. O Senado tem nos ajudado muito, nos 48 minutos do segundo tempo, a eliminar certas aprovações da Câmara. Além do lançamento das agendas, os sindicalistas também aproveitaram para levar a pauta da classe trabalhadora, que foi tirada na última semana durante o conclate. Em ano eleitoral, para defender os direitos dos trabalhadores no Congresso e no Judiciário, a unidade das centrais sindicais e da sociedade é fundamental. Ela vai estar, inclusive, na internet para quem quiser desejar observar e nos ajudar a acompanhar e nos ajudar a pressionar para que nós possamos ter resultados mais adequados. Porque a questão trazida de 2017, que está em vigor ainda hoje, é a valorização do mercado, não do trabalhador. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC anunciou hoje que garantiu na Justiça a criação de uma mesa de negociação para debater o futuro da Toyota em São Bernardo do Campo. Uma esperança para os trabalhadores da empresa, que também aprovaram em assembleia a volta ao trabalho a partir de hoje. Em uma assembleia, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC comunicou aos trabalhadores a decisão da audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. A Justiça do Trabalho determinou a criação de uma mesa de negociação para verificação da viabilidade da permanência da fábrica em São Bernardo. A audiência de conciliação aconteceu depois da Toyota entrar com uma ação contra as mobilizações dos trabalhadores. Os funcionários haviam entregue um aviso de greve na última quarta-feira. A decisão judicial também assegurou que os protestos e manifestações ocorridos entre os dias 6 e 8 de abril não serão descontadas dos salários dos trabalhadores. A Toyota anunciou na semana passada o fechamento da fábrica de São Bernardo, que fornece peças a outras unidades no Brasil e na Argentina. No encontro hoje à tarde entre o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, e o diretor administrativo da entidade, Wellington Damasceno, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, ficou decidido, em consenso, buscar alternativas com a montadora para não desmobilização e, consequentemente, fechamento da planta de São Bernardo. O sindicato pontuou que quer buscar e construir alternativas para manter a Toyota sediada em São Bernardo. São vitórias como essa que acabamos de exibir que confirmam o que a gente não cansa de repetir aqui no seu jornal. A presença de um sindicato é muito importante na vida e na luta dos trabalhadores. Como já disse um peão do chão de fábrica que foi eleito presidente da república, que ninguém nunca mais ouse duvidar da capacidade de luta dos trabalhadores. O governo Bolsonaro, que sempre se apoiou no discurso de acabar com a mamata e com a corrupção, a cada dia que passa, se revela uma verdadeira fábrica de escândalos de corrupção. As denúncias atingem ministérios, militares e as relações com o Centrão. O comentário é de João Caires. Vejam só, os escândalos de corrupção no governo Bolsonaro não param de brotar. Tivemos aí o escândalo do MEC, um absurdo, onde pastores tinham poder, tinha um gabinete paralelo para liberação de verbas, escândalos com distribuição de bíblias, com foto do ministro e desses pastores envolvidos. E agora a própria Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, está ameaçado de cair por mais um escândalo, justamente no FNDL, Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, onde verbas desse fundo estavam destinadas a escolas fakes. Alguns deputados recebendo e prometendo para prefeitos e para a população a construção de escolas, sendo que existem várias escolas a serem terminadas, concluídas e o governo não fazendo esse tipo de coisa. O governo Bolsonaro, que ainda tem a cara de pau e a pachorra de dizer que é um governo que não tem nenhum tipo de escândalo de corrupção. Tivemos outros casos, até as Forças Armadas, que a gente não esperava disso, que a população tinha uma visão de uma postura ilibada das Forças Armadas. O que temos agora é um escândalo de compra, nada mais, nada menos. Parece piada, parece um site sensacionalista, mas é verdade. A jornalista Bela Megali está apontando isso, 35 mil unidades de Viagra para as Forças Armadas. E aí a Marinha Aeronáutica dizendo que era para cuidar de hipertensão e tudo mais. Isso é um absurdo. Existem vários vasos de atadores que não sejam específicos do Viagra. E o Exército não respondeu. E vejam só, e não é só isso, não para por aí. Já tivemos o escândalo da picanha, do leite condensado nas Forças Armadas. E ainda tem a questão de compra de remédios para calvície. Apesar de não ser um gasto tão grande, mas por que as Forças Armadas compram remédios para calvície? Ou seja, estão se apropriando do orçamento da defesa para uso pessoal. Enquanto a gente percebe que a grande maioria dos funcionários públicos fazem vaquinha, inclusive, compartilham para poder ter um cafezinho para tomar, o Exército compra picanha, compra salmão, leite condensado, uma farra, dinheiro público sendo gasto ao bel prazer dos fardados, das três forças, em especial do Exército. Então, os escândalos não param, não só com relação a isso, mas também nas privatizações, vendendo empresas a preços absurdamente baixos, muito estranhos. Agora tem uma outra questão, que é sobre os gasodutos, que estão querendo privatizar e que já o governo está investindo antes de privatizar, sendo que o discurso deles é justamente o contrário, que vão privatizar porque os empresários vão investir. Não, vão investir antes, gastar dinheiro público e entregar a preço de banana. Isso tem que ser muito, muito bem investigado para saber quem está ganhando com isso. Então, o governo Bolsonaro, um bom governo que se demonstra cada dia mais corrupto, escândalos atrás de escândalos e tem que ser investigado. O seu jornal faz um intervalo. Daqui a pouco você acompanha outras notícias desta segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Até já. E nós voltamos a falar do ato Bolsonaro nunca mais, que ocorreu neste final de semana em várias cidades e capitais. No Rio de Janeiro, o ato foi realizado no centro e ressaltou os problemas causados por aliados de Bolsonaro no comando do Estado. A reportagem é de Viviane Nascimento. A denúncia dos abusos cometidos ao longo do governo Bolsonaro deu a tônica do ato. As críticas surgem nos mais diversos setores da sociedade. O gás tem sido algo que tem levado as pessoas a cozinhar na lenha já desde o ano de 2019 para cá. Então, isso tem complicado muito a nossa vida enquanto agricultor também, que eu sou agricultor. Tem outros agricultores aqui que voltaram para cozinhar na lenha de novo, graças ao aumento da conta de luz e do gás. Então, a gasolina tem encarecido muito mais a nossa escoação de mercadoria da roça. O óleo diesel está mais caro. Está tudo muito mais difícil. Então, contra a privatização da Eletrobras, contra o aumento do gás, contra o fatiamento da Petrobras. Ele é um inimigo da cultura, é um fascista. Ele não gosta nada que tenha a ver com arte. Ele é contra, né? Mas a esperança é que o Congresso derrube esse veto. Por isso, eu fiz esse cartaz com esses dizeres. Os manifestantes ressaltaram também as ameaças que ainda pairam no ar, como a reforma administrativa. Bolsonaro está destruindo o país. A fome assolou, voltou a fome, a miséria e tudo mais. Sou funcionária pública. Há anos que eu não tenho nem reajuste, nem aumento. E o reajuste que a Dilma deu para os servidores, ele e Bolsonaro, ele não deu o nosso reajuste. Estamos vivendo um salário de fome e de miséria também. Alto custo de vida, fome, desemprego, desprezo pela vida, corrupção. São inúmeros os motivos que fizeram com que o povo viesse às ruas hoje decretar Bolsonaro nunca mais. Bolsonaro nunca mais porque a gente não quer inflação alta desse jeito nunca mais. Porque a gente quer que as pessoas não passem fome. Porque a gente quer que as pessoas tenham direito derrotar esse governo de morte é defender a vida. E aqueles que estão nas ruas hoje, que estarão amanhã, que estarão depois de amanhã, precisam estar cientes disso. É preciso disputar as pessoas. Derrotar Bolsonaro nas eleições é um debate, é uma questão importantíssima. Mas é preciso derrotar o bolsonarismo enquanto ideologia e essa política econômica que é genocida. Um movimento que precisa agregar aos mais diversos campos sociais. Presente ao ato, o pastor Henrique Vieira lançou a campanha Derrotar Bolsonaro é um ato de amor. Chamado especialmente aos cristãos. Porque nós sabemos que o bolsonarismo se utiliza da narrativa cristã para bancar esse projeto de morte. E nós queremos, a partir da nossa fé em Jesus, negro de Nazaré, que andou com o povo, que denunciou as injustiças, nós queremos ser uma reação do campo cristão ao fundamentalismo religioso. E é pelo Estado laico, é pela diversidade e pela justiça social. A tendência é de que a pressão nas ruas se intensifique neste ano eleitoral. Eu acho que é fundamental. Bolsonaro defende o golpe, esses caras podem tentar melar a eleição. As grandes transformações que aconteceram no Brasil foi com o povo nas ruas. É ano de ir para a rua fazer pressão, é ano de fazer campanha, de escolher o candidato comprometido com as lutas sociais. É tempo também de denunciar o que for a morte, o genocídio, a falta de atendimento, a não reconhecimento dos profissionais de saúde que estão aí lutando por melhores condições de trabalho. Eu acho que esse vai ser um ano muito importante para o resto das nossas vidas. Em Porto Alegre também teve ato Bolsonaro nunca mais. Milhares de pessoas tomaram as ruas da cidade e lembraram dos casos de corrupção envolvendo o governo e da crise econômica que vem corroendo o bolso do brasileiro com inflação e preços nas alturas. O repórter Guilherme Oliveira acompanhou a manifestação. Com a bandeira do Brasil, manifestantes foram às ruas da capital gaúcha cobrar justiça para as denúncias envolvendo o governo Bolsonaro e a ação de pastores dentro do MEC, acusados de exigir propinas para obtenção de verbas do Fundo de Desenvolvimento da Educação. Isso é caso de polícia. Essa gente devia toda ir para a cadeia. Estão roubando, roubando literalmente, dinheiro da educação, a educação com péssimas condições de funcionamento e eles desviando dinheiro para o próprio bolso ou para fazer proselitismo religioso e político. É um escândalo. Em qualquer país que tenha um sistema de justiça que funcione, esses caras já estavam na cadeia. A concentração do ato ocorreu nas imediações da prefeitura, onde foi inflado um mega botijão de gás que pesa bastante no bolso dos brasileiros e já passa de R$ 150 em muitas cidades. É um absurdo um botijão de gás custar 10% de um salário mínimo. Por isso que a categoria petroleira continua na luta. Isso já está caro, a culpa é do Bolsonaro. Os artistas também marcaram presença e protestaram, através da arte, contra o governo que tentou censurar músicos no festival Lollapalooza no mês passado. É um governo que quer que os artistas se calem. Por isso que eles nos combatem, porque eles sabem que os artistas e os trabalhadores da cultura não se calarão. E que a gente vai estar na rua como agora, dizendo cadê a comida que estava aqui nesse prato. Então é por isso que nós somos inimigos desse governo, tanto quanto esse governo é o inimigo número um dos artistas, dos trabalhadores da cultura desse país. A manifestação seguiu pela Avenida Borges de Medeiros. Faixas, cartazes, bandeiras e panelas chamaram a atenção para a inflação alta e a explosão dos preços dos alimentos. A classe trabalhadora não aguenta mais o preço do combustível, não aguenta mais o preço do arroz, do feijão, não aguenta mais o preço, a carestia dos produtos básicos, da cesta básica. No final da tarde, os manifestantes encerraram o Dia Nacional de Mobilização Bolsonaro Nunca Mais no Largo Zumbi dos Palmares. Os próximos passos é rua, rua e rua. É isso que cada um e cada uma deve fazer para retirar Bolsonaro do poder e retomar o projeto democrático popular no Brasil. E isso vai passar necessariamente pela juventude, pelas mulheres, pelos negros e negras e LGBTs. Todos esses que são a maioria desempregada, sem perspectiva nesse país. Veja agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades do país. Tempo parcialmente nublado em São Paulo. Chove em algumas áreas podendo se intensificar à tarde. Máxima de 30 e mínima de 18. Umidade relativa do ar de 70%. Índice ultravioleta alto. Dia de céu com muitas nuvens no Rio de Janeiro. Previsão de chuva à noite. Máxima de 33 graus e mínima de 20. Em Salvador, aberturas de sol ao longo do dia com aumento de nuvens à tarde. Não chove. Máxima de 31 e mínima de 23 graus. Já em Brasília, tempo parcialmente nublado com chuva isolada durante o dia, podendo ocorrer trovoadas à tarde. Máxima de 30 e mínima de 18 graus. Na China, a Covid continua avançando, com mais de 27 mil casos registrados em 24 horas. Um recorde de infecções desde o início da pandemia. Cidades estão no lockdown total, seguindo a política de Covid zero do governo. Confira na reportagem da correspondente da Telesur. A China voltou a registrar hoje o maior número diário de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com mais de 27 mil contágios. Apesar do aumento sustentado de casos, as autoridades do país insistem em manter a estratégia de Covid zero e garantem que essa é a abordagem mais adequada para proteger a saúde da população. A Comissão Nacional de Saúde da China informou a detecção de 27 mil 595 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. A cifra total inclui 1.184 casos confirmados e 26.411 casos assintomáticos. Como já vinha acontecendo, a maior parte das novas infecções está concentrada na cidade de Xangai, onde quase todos os seus 26 milhões de habitantes permanecem em confinamento. e onde várias rodadas de testes de Covid já foram realizadas para identificar os possíveis contágios. As autoridades e empresas de envios de encomenda de Xangai também estão multiplicando seus canais de fornecimento, como parte dos esforços para garantir a entrega de alimentos e outras necessidades básicas aos habitantes da cidade durante o confinamento. Em meio ao aumento constante de casos, o governo chinês teve que responder às crescentes preocupações em relação à sua estratégia de Covid-0, que poderia ser pouco prática frente à rápida propagação da variante Ômicron. Segundo as autoridades, essa continua sendo a abordagem correta para proteger a saúde da população. A política Zero Covid é uma abordagem científica e, se pudermos fazer bom uso dela, obteremos o máximo benefício com custo mínimo. Essa abordagem dinâmica que escolhemos consiste em fazer todo o possível para reduzir o impacto da Covid-19 na saúde e segurança das pessoas. E, ao mesmo tempo, equilibrar de forma eficaz e precisa a prevenção da pandemia e a produção. Lançamos medidas de controle no curto prazo para poder ter uma vida normal no longo prazo. A China também rejeitou e qualificou como acusações infundadas as críticas dos Estados Unidos à sua política contra a Covid, depois que Washington anunciou que vai permitir a saída dos funcionários não essenciais do seu consulado em Xangai, devido ao impacto das restrições impostas na cidade para controlar o novo surto. Pequim defende que sua política de controle da pandemia é eficaz, tem base científica e já salvou milhares de vidas. O seu jornal faz agora o intervalo e volta em instantes. O desmonte de políticas sociais nos três anos da gestão Bolsonaro é sentida pelos brasileiros todos os dias. Um levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos mostra isso em números. Bolsonaro deixou de investir em educação, moradia, saúde e conduz o país para uma crise profunda. No falso dilema entre proteger a vida ou a economia, Jair Bolsonaro falhou nas duas. O Brasil ficou apenas em 21º lugar na lista de crescimento econômico em 2021 e tem a segunda maior taxa de mortes pela Covid no mundo. Levantamento do Inesc, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, mostra que no ano passado, pior ano da pandemia, os recursos para enfrentar a Covid caíram 79% e a saúde perdeu 10 bilhões de reais entre 2019 e 2021. A gente olha para oito áreas de garantia de direitos humanos e políticas públicas e a gente constatou, no geral, um desmonte das instituições e das políticas públicas em âmbito federal. É muito preocupante a saúde e continuar perdendo recursos no meio de uma crise que, por mais que a pandemia esteja diminuindo, a demanda represada vem com tudo. Então, a gente trouxe essa preocupação da queda dos recursos na saúde. No setor da moradia, apenas 25% da verba foi usada no ano passado. E Bolsonaro não gastou nenhum centavo em habitações populares entre 2020 e 2021. Desde o início do governo Bolsonaro, houve uma decisão desse governo de não ter programas habitacionais com as famílias de baixa renda, porque para esses programas é necessário você colocar recursos do orçamento, o orçamento geral da União. A única coisa que foi mantida foi financiamentos feitos com o FGTS. Lembremos que o FGTS é um dinheiro que não é do governo, é um dinheiro dos trabalhadores, que é administrado pelo governo. A gente vê um total vazio na política de habitação para as famílias de mais baixa renda no país desde 2019. Nem a educação foi poupada dos cortes. No governo Bolsonaro, os gastos caíram R$ 8 bilhões entre 2019 e 2021. Algumas áreas que seriam super importantes para a volta às aulas com normalidade depois da pandemia, também tiveram cortes, como a infraestrutura, os gastos para a infraestrutura para as escolas, o dinheiro para a pesquisa, e principalmente o dinheiro para as universidades, que já tem sido cortado muito nos últimos anos, mas o ensino superior também sofreu cortes significantes de um ano para outro. E a gente acredita que são áreas que seriam super importantes em manter ou aumentar os seus orçamentos agora com a retomada das aulas. O Inesc considera que estamos numa década perdida. E para que não haja ainda mais retrocessos e o poder público possa atender às demandas populares, o Instituto sugere o fim do teto de gasto, entre outras medidas. Seria muito importante para o Brasil revisar as suas regras fiscais e entender o papel do Estado como um papel ativo para nos tirar de crises econômicas, que não é o que acontece hoje. E para, em questão de legado da crise, a gente ainda tem uma crise de emprego muito grande, uma crise de renda. O orçamento secreto precisa ser revisado, que é também outra regra fiscal bem complicada. e a participação social no orçamento também se foi nos últimos anos, a gente coloca isso. E, no geral, a recomposição, o refinanciamento das políticas sociais de garantia de direitos que estão sofrendo corte nos últimos anos. O teto de gastos, ele simplesmente condena uma boa parte da população a não ter acesso a essas políticas públicas. E também os investimentos que deixaram de ser feitos em habitação, saúde, educação, devido ao orçamento secreto. O orçamento secreto, ou seja, as emendas parlamentares que sequer passam por nenhum crivo de transparência, de discussão pública, é mais um exemplo de investimento que sai, recursos que saem das políticas sociais para ir, sabe Deus, para onde. Um milhão e setecentos mil reais. Esse é o valor gasto para criar um gabinete para Bolsonaro despachar no Rio de Janeiro. Mas trabalhar não parece ser o forte do atual presidente da República. E adivinha o que aconteceu? O tal gabinete nunca foi usado por Bolsonaro. E é bom deixar bem claro que o dinheiro usado na obra e nos salários veio dos cofres públicos. O gabinete fica no Palácio da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro, e foi criado em um dos primeiros atos de Bolsonaro, mas não foi usado pelo presidente até hoje, com quase quatro anos de governo. O local já consumiu um milhão e setecentos mil reais só em salários de servidores à espera de despachos presidenciais que nunca ocorreram. Ao todo, quatro funcionários trabalham no escritório criado para Bolsonaro, que ainda passou por uma reforma que ficou pronta em maio de 2019. Segundo o jornal Extra, uma equipe de reportagem esteve no gabinete no Rio de Janeiro na quinta-feira passada, dia 7 de abril, e não encontrou ninguém trabalhando no local. A própria Secretaria-Geral do Planalto, que cuida das questões administrativas da presidência, confirmou por meio da Lei de Acesso à Informação que Bolsonaro nunca esteve no escritório. É mais um gasto mal feito por este governo e que poderia ter sido melhor utilizado. Lembre-se disso na hora de votar. O último sábado foi marcado por protestos contra o presidente Jair Bolsonaro em todo o Brasil. Os atos foram convocados por movimentos populares e denunciavam a piora nos indicadores econômicos e a corrupção do atual governo. A repórter do Brasil de Fato, Lucila Bezerra, traz os detalhes. No último sábado, a mobilização nacional Bolsonaro nunca mais ocupou cerca de 70 municípios, entre capitais e cidades do interior. O ato questionou as privatizações, a fome, o desemprego e o aumento da inflação, em cartazes e palavras de ordem. No Nordeste, os atos aconteceram em todos os estados. A região foi a única onde Bolsonaro perdeu nas eleições de 2018 e é onde o presidente tem a maior rejeição, com 61%, segundo a pesquisa da Coaeste do mês de março. Os primeiros atos do dia aconteceram em Maceió, João Pessoa, Aracaju, Teresina, São Luís e Recife. Na capital pernambucana, a concentração foi no Parque 13 de Maio, no coração da cidade, e percorreu as ruas do centro até a Praça do Carmo. Estamos aqui hoje, no 13 de maio, em mais um dia de resistência e luta para gritar fora Bolsonaro, para derrotar esse governo fascista, machista, racista, misógino, corrupto, que destrói o sonho da juventude e para convocar também a juventude a se somar a essa luta. É muito importante a juventude, como todos os setores da sociedade, estarem mobilizados nessa luta de derrotar Bolsonaro, porque só assim a gente vai garantir um futuro digno. Uma pauta muito forte nos discursos e nas roupas dos manifestantes era o apoio à pré-candidatura de Lula à presidência da República, ao lado do clamor pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Apesar de a gente estar no último ano do governo de Bolsonaro, ele continua ainda dando razões para impeachment e também para não ser reeleito. Então a gente tem que fazer uma mobilização contínua agora até as eleições para de uma forma ou de outra tirar Bolsonaro, seja através de um impeachment que ele já merece há muito tempo, seja pelas eleições legítimas colocando Lula na presidência. Já à tarde, foi a vez de Salvador, Fortaleza e Natal irem às ruas. Na capital cearense, as mobilizações se concentraram na Praça Portugal, no bairro Aldeota. São milhares de pessoas das ruas de Fortaleza e de todo o Brasil para dizer Bolsonaro nunca mais. Nós não aceitamos mais esse cenário de fome, miséria, desemprego, essa destruição total que o nosso país vive. Nós queremos mais universidades, mais oportunidades nas escolas, mais empregos e acabar com a fome. Por isso estamos dizendo Bolsonaro nunca mais. A Agenda Nacional de Lutas continua. Para o 1º de maio, são esperados novos protestos denunciando a piora na qualidade de vida e no poder de compra dos trabalhadores. Pessoal, por conta daquele probleminha de áudio lá no início do seu jornal, aqui na TV vai encerrar neste momento para não atrapalhar os outros programas e nós vamos continuar fortes, firmes e fortes pelo YouTube. Então, para quem quiser acompanhar a gente até o fim, é só ir para o youtube.com.br RedeTVT. Na TV, você acompanha agora o programa Central do Brasil e no youtube.com.br RedeTVT, você acompanha o seu jornal. A empreiteira que tem dominado licitações de pavimentação do governo Bolsonaro, muitas vezes participando sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada, fez reuniões sem registro em atas com o então titular do Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho e o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A Engenforte, construtora com sede em Imperatriz, Sudo Maranhão, explodiu em verbas na atual gestão e sob Bolsonaro foge de sua tradição a obter também contratos para asfaltamento longe de sua base. Hoje, conversamos com o deputado federal, Paulo Pimenta, do PT, sobre corrupção no governo. A corrupção sempre foi uma marca do governo Bolsonaro. As denúncias envolvendo o Queiroz e os esquemas da família Bolsonaro surgiram antes mesmo da posse do presidente da República. No entanto, no primeiro momento, houve uma blindagem da grande mídia, inclusive com a presença do Moro no Ministério da Justiça, tentando evitar que essa marca do governo corrupto fosse uma marca do governo Bolsonaro. Mas se vocês pararem para lembrar, teve um escândalo envolvendo Itaipu, teve vários outros escândalos do ministro do governo, todos os mecanismos para evitar transparência, e depois tivemos o escândalo da vacina, que na realidade era a ponta do iceberg que envolvia uma série de outras questões do Ministério da Saúde. O governo Bolsonaro, por que a situação não é mais grave? Por conta da inoperança do Ministério Público Federal. Se nós não tivéssemos hoje uma Polícia Federal, se nós não tivéssemos hoje um Ministério Público Federal, principalmente, controlado pelo Bolsonaro, pela família Bolsonaro, nós já teríamos investigações concluídas e muita gente ligada ao presidente já estaria, inclusive, na cadeia. Você pode ver que basicamente as investigações que avançam são as que estão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tem fundamento, né, gente? E se fosse só Viagra, mas compraram leite condensado, sorvete, bacalhau, salmão, vinho, uísque, cerveja, e agora Viagra. Você imaginar que essa é a lista de compras das Forças Armadas do governo Bolsonaro? Neste final de semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez duras críticas à posição negacionista que atrapalha o país e afirmou que é preciso restabelecer o poder da verdade no país. Durante evento internacional, o ministro do STF citou atos antidemocráticos liderados por Jair Bolsonaro no Brasil. O ministro afirmou neste domingo que diante de um cenário de desinformação, mentiras deliberadas e teorias conspiratórias, é necessário restabelecer o poder da verdade no Brasil durante participação em um painel da Brasil Conferência 2022, realizada em Boston, nos Estados Unidos. Luiz Roberto Barroso citou o golpe de Estado vivido pelo país em 1964 e a instauração da ditadura militar como um exemplo de verdades factuais que não são contestáveis. Mesmo sem citar o nome de Bolsonaro, a observação foi feita dias depois do presidente da República voltar a enaltecer o golpe militar. Barroso também disse que a democracia no mundo e no Brasil estão sob ataque do populismo autoritário. O ministro citou ainda episódios considerados preocupantes que envolveram diretamente Bolsonaro, como as manifestações do 7 de setembro do ano passado que pediram a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso e do STF. Mesmo que tardiamente, falar e exemplificar os ataques do atual presidente da República é sempre muito importante. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, participou de forma virtual da entrega da medalha legislativa Mulheres pela Democracia na Câmara de Diadema. No discurso, Dilma relembrou sua história de combate à ditadura militar a passagem pela presidência e criticou Bolsonaro, acusando o presidente de ser misógino, homofóbico e machista. Em nenhum momento de sua participação, Dilma falou diretamente o nome dele e chegou a se referir ao chefe da nação como sujeito. Em outros momentos, relatou sobre as justificativas usadas para o impeachment em 2016, alegando que tal medida só ocorreu pelo preconceito que sofreu por ser mulher. E quando você acha que já viu e ouviu de tudo, hoje o parâmetro mais uma vez foi alterado. Depois das 80 mil cervejas, 700 toneladas de picanha e 2 milhões e meio de latas de leite como lançado, vem aí a compra de 35 mil Viagras para as forças armadas. A Marinha e a Aeronáutica até que tentaram explicar que o remédio será usado para o tratamento da HAP, que é a hipertensão arterial pulmonar, uma doença rara que aumenta a pressão arterial e acaba afetando os pulmões. Mas não precisa nem dizer que a internet não poupou as patentes e medalhas e fritou na geração imediata de memes. Ainda mais quando se soube que a dosagem adquirida é indicada normalmente para tratamento de disfunção herédio. Ainda não se sabe se a ideia é levantar a moral das tropas ou uma sinalização subliminar da nossa famosa posição pacífica de faça amor não faça guerra. Aliás, é muito melhor que fazer a Arminha. Amanhã, o seu jornal que não te deixa na mão volta para seguir exibindo as lutas por direitos humanos e democracia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto